Já ficou sabendo da novidade? Está disponível o combo WKV Plus. Com ele você assina 500 MB de internet e ganha acesso liberado para a MultiPlus e o Watch TV. São milhares de filmes, séries, realities, tudo isso em uma só oferta. A instalação é grátis. Aproveite e assine já. Venha ser um cliente WKV Plus.